Então, o que é que inicia esse processo fagocítico? O que inicia é a ligação da bactéria a um dos vários receptores que essas células fagocíticas têm. E há vários deles. Essas células têm um receptor que é chamado receptor FC para IgG. Vamos ver o que é chamado receptor FC mais tarde, mas é um receptor FC para IgG. Se uma partícula é coberta por IgG ou imunoglobulina G, então vai se ligar a esse receptor e iniciar o processo fagocítico. Mas esse não é o único receptor que essas células têm. Há receptores para os vários componentes do complemento. Vamos ver quando eu falar sobre o complemento que as células fagocíticas têm receptores para os componentes do complemento. Ouvimos falar de uma bactéria que ativou o complemento, se ligou ao complemento, e isso também inicia fagocitose. Existem outros receptores. Um receptor chamado receptor scavenger. Receptor scavenger é um receptor que reconhece várias moléculas polianionicas diferentes. Ou seja, têm que ser polianionicas para poder se ligar a esse receptor. E macrófagos e PMN têm esse receptor. A bactéria tem várias moléculas polianionicas na sua superfície. Elas podem se ligar a esses receptores e iniciar o processo de fagocitose. E, finalmente, tem um grupo inteiro de receptores, chamado de receptores tipo TOL. Esses receptores reconhecem certos componentes da bactéria, e quando eles se ligam àquele receptor, eles podem iniciar a fagocitose. Então, se alguma dessas coisas, ou se todas elas acontecem, a fagocitose é iniciada. Obrigada. 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 Obrigada.